O senhor falou que o Lula vai ser candidato, provavelmente. Ele é candidato à reeleição. Ele é candidato à reeleição? É. Ele é o candidato e, como a situação está hoje, ele vai ser reeleito. A tendência é ele ser reeleito. Por que será ele? Porque eu acho que a economia brasileira vai crescer. Nós vencemos cinco eleições. É um fato histórico mundial. E não vencemos uma porque o Lula estava preso num processo político de exceção e sumário, que já foi anulado. Se ele estivesse solto ou fizesse campanha da prisão, o Haddad teria vencido. O que me deu segurança, assim, do período histórico ainda, que havia ainda um período sobre a liderança do Lula e, de certa forma, a hegemonia do PT? O resultado eleitoral do Haddad em 2018 foi impressionante. 32 milhões de votos naquelas condições, depois de tudo que aconteceu. E depois, no segundo turno, que ele fez cerca de 45%. E isso se confirmou com a vitória do Lula. É verdade que, dado a circunstância, a vitória do Lula foi numa frente ampla. Por quê? Porque a extrema-direita brasileira e a direita vieram para ficar, não. Nós já elegemos o Jânio Quadro. Nós já tivemos 21 anos de ditadura militar. Nós já elegemos o Collor e elegemos o Bolsonaro. Não é um fenômeno. E a direita, no Brasil, sempre teve uma expressão. Veja bem. A classe trabalhadora brasileira é muito jovem e só ganhou direitos políticos depois da Segunda Guerra Mundial. A mulher só votou em 46 e o analfabeto só em 88. O crescimento do capitalismo brasileiro criou uma classe trabalhadora progressista. Ela votou no PTB, de 46 e 64, no MDB progressista, nacionalista, de 74 a 89 e votou no PT. Essa direita nacional agora, primeiro, ela tem um elemento que é religioso, que é o fundamento religioso neopentecostal, que é muito importante. Segundo, ela tem um elemento que conseguiu, que foi incorporado por classes populares, que é o do liberalismo econômico, do anti-estado, do anti-imposto, que o Marçal representa bem. O que o Marçal, veja bem, ele inclusive é contra os pastores. Ele não erga as bandeiras de Deus pátria, família e liberdade. Não, ele... Embora ele aceite, às vezes cite, ele não ataca o Supremo Tribunal. Ele voltou às raízes, vamos dizer, da reforma de Lutero. Você fala com Deus, você não precisa de intermediários. Mas o Marçal, ele é um problema para a direita mais do que para nós, para a extrema direita. Porque ele vai dividir o bolsonarismo. Ele é jovem, ele veio da pobreza, ele conhece e vive na periferia. Nada disso o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele capturou uma agenda religiosa e uma agenda da direita, da direita liberal, que apoiou ele, o PP, o PL, os partidos de direita. Porque o Bolsonaro era um sindicalista militar. Só defendia a agenda militar e a ditadura militar. Não tinha nada dessa linguagem que ele adotou. Que veio muito importada do conservadorismo de extrema direita americana, do trumpismo. Repete um pouco o trumpismo aqui no Brasil. E o Marçal, você vai ficar... O Marçal, não. O Marçal é uma criação desse momento que nós estamos vivendo. Ele vai ser candidato a presidente da república. Ele é com uma liderança mais genuína do que o Bolsonaro. Não, ele tem, vamos dizer assim, ele tem mais... Ele não tem um partido. O Bolsonaro, como vinha de partidos políticos, acabou se aliando ao PL. Ele vai ter que tomar a decisão que ele vai ser. Ele vai ser uma liderança política sem um partido político ou ele vai ser adotado por algum partido político? O governo está vivendo um momento excelente. O governo do Lula vive... E se tiver uma solução pactuada para a presidência da Câmara do Senado, nós vamos ter um ano de 25 de crescimento econômico e de estabilidade política, que é fundamental para investimentos no país e para ir fazendo as mudanças. A agenda que tem no Congresso Nacional, que ajuda o crescimento do país. Eu acho que essa é a questão principal do governo. Essa é a agenda que tem que ser do governo. O país continuar crescendo, que isso ajuda a resolver todos os outros problemas. A arrecadação sobe, o déficit e a dívida pública. E o Brasil pode cuidar daquilo que é importante, que é a transição energética, ecológica, que é a nova indústria Brasil, que é o PAC, fazer o país crescer. Não é simples vencer no segundo turno o Nunes. O Marçal, eu acho que a tendência é o Boulos vencer. Mas é uma disputa que nós temos condições simples. Porque nós já vencemos outras vezes. Vamos lembrar que o Boulos foi para o segundo turno sozinho em 20. E hoje ele tem apoio do Lula, da Marta, inclusive pela primeira vez, tirando o PSB que tem ganhado toda a Marta, todo o campo progressista está unido em torno dele. O que ele tem que ganhar é essa classe média, que é democrática, que é cosmopolita, e que votou no Lula, votou no Marcio França. Ele tem que ganhar essa classe média, a campanha dele. Mas essa classe média pode ir tranquilamente com o Ricardo Nunes. Mas não com o Marçal. O que o Boulos pode ganhar? Pela juventude dele, pela agenda social dele e também pelo futuro. Porque São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo. É uma cidade de economia criativa, de cultura, de gastronomia. É uma cidade do futuro. É uma cidade das nacionalidades. O Marçal incorpora isso? O Nunes incorpora isso? Eu não vejo o Marçal... Evidentemente que podem falar que a Faria Lima está a favor do Marçal, mas a Faria Lima, certo? Ela já estava festejando a vitória do Bolsonaro contra o Lula no segundo turno. A Faria Lima é a Faria Lima. É o espírito dela, vamos dizer assim, o espírito selvagem dela. Só vê o interesse dela. Mas hoje, grandes setores da sociedade brasileira que não são de esquerda, vêem o interesse nacional, vêem a questão democrática, vêem a questão de resolver os problemas sociais também. Essa é a força do Boulos. Qual é a dificuldade estrutural que a esquerda tem para apresentar? Por que essa Lula-dependência? A independência está envelhecendo? Eu convivi com o Lula não tanto nesses últimos dez anos. O Lula sempre estimulou lideranças novas. Ele já pensava em não ser candidato em 98. Mas uma coisa ele estimulou, outra coisa surgiu. Não, mas surgiu. O Haddad é uma liderança. O Haddad quase foi presidente da República, e é ministro da Fazenda, e foi ministro da Educação. Ele tem lideranças novas. O Rafael Fonteles no Piauí é uma liderança nova. Os governadores todos são lideranças novas. O Camilo, todos que passam tirando o Hélito, que já é um quadro... Mas não são lideranças nacionais. Sim, mas o Nicolas também não é liderança nacional. A liderança nacional só tem o Bolsonaro e o Lula. O Marcel pode se projetar. Qual é a circunstância histórica dessa situação do PT? É que nós passamos sete anos reprimidos. Vamos lembrar que nós enfrentamos o Mensalão e depois a Lava Jato, certo? E que nós, não só, quase perdemos o registro do PT e o Lula foi processado, condenado e preso. O Lula, não vou nem falar de nós, eu e outros. E nós não podíamos sair às ruas com símbolos do PT. Quer dizer, nós fomos segregados socialmente. Então, isso tem um custo. Como teve um custo em 21 anos de ditadura militar para surgir novas lideranças no Brasil, novas instituições democráticas, organizações... Mas teve mais responsabilidades também das lideranças do PT que erraram muito, né? Em diversos desses episódios. Isso já foi questionado várias vezes sobre isso. Sim, nós erramos. Mas o fato histórico é que houve uma repressão institucional contra o PT e social contra o PT. Mas não por responsabilidade do PT? Responsabilidade nossa, mas nós sabemos que isso foi pretexto. Porque em outros momentos a questão da corrupção, como por exemplo a compra de voto na reeleição do Fernando Henrique, era para o Fernando Henrique perder o mandato, se fosse conosco. E virou. Em vários outros casos, a página foi virada... Ou seja, houve uma responsabilidade, mas houve uma disporção. Não, não é que eu disporção. No fundo, a luta contra a corrupção nunca foi um objetivo real em parte das elites do Brasil. Porque se você pensar que o Jânio foi eleito contra a corrupção, que o Collor foi eleito contra a corrupção, precisa ser ridículo. E que o próprio Bolsonaro, de certa maneira, encampou a bandeira anticorrupção e a família dele e eles são... E ficou por isso mesmo, né? Nenhum processo conclui do Bolsonaro. Nenhum. Da maneira que nós fomos processados e condenados, da maneira que eu fui caçado... Eu fui caçado... Hoje em dia, se for olhar meu processo de caçação, meu processo de caçação durou três meses. Eu fui caçado sem prova, sem nada. E caçaram o Roberto Jeffs também, porque não provou que houve mensalão. Eu fui caçado porque eu era chefe de mensalão. Depois o Supremo me absolveu. Mas a razão que eu fui caçado, o Supremo me absolveu. Porque depois a questão da corrupção... Não podia me caçar sem trânsito de julgado, né? Então, foi o objetivo político de me tirar do governo. O objetivo todo foi... Porque derrotar o PT por causa da política econômica, social, por causa da política externa... Era muito difícil. O PT foi derrotado com a bandeira da corrupção. Que é histórica no Brasil. Derrubou o Getúlio. Era um objetivo contra o JK. Contra o Jango também era a subversão e a corrupção. Ah, não. A corrupção e a subversão. Me lembro que é a palavra de ordem primeiro da ditadura e depois... A ditadura, não só a corrupção, ficou impune. Não podia nem se publicar, quanto mais investigar. Mas a verdade é que nós temos, sim, um déficit de renovação. É o chamado relevo que eu falo, né? O PT precisa fazer. O PT foi, na história do Brasil, partidária, sempre vanguarda, sempre renovou. Há dez anos atrás, nós pusemos a paridade de gênero nas direções do PT e as cotas. E o PT tem eleição direta para os seus cargos. Os filiados votam, 600, 400, 500 mil filiados votam. O PT é um partido nacional, é o único, hoje, na esquerda. Os outros partidos estão muito regionalizados. Não vamos falar da rede do PV e do PCdoB, porque são partidos que estão no tamanho deles e a perspectiva. O PSB e o PDT perderam metade da bancada na última eleição, certo? O partido que existe nacional é o PT. E o PSOL é um partido representativo, mas muito localizado no Sudeste e em algumas capitais. Quem tem uma representação nacional, tem uma base social, tem uma memória histórica desses trabalhadores que continuaram votando de maneira à esquerda, progressista, democrática, que é o PT. O PT tem voto mais nas classes mais pobres, vamos dizer, de baixa renda, mas tem voto também no setor da classe trabalhadora, senão não conseguiria fazer a votação que faz, entendeu? Tem voto. Tem que reconstruir, de certa maneira, como nós estamos reconstruindo no Brasil, o PT. A minha opinião é que o PT tem uma oportunidade, o ano que vem agora, de fazer um balanço desses últimos 20 anos, certo? De eleger uma nova direção, certo? E de se renovar. É uma oportunidade. Por isso que nós começamos a discutir, a trabalhar, certo? Uma pré-candidatura de um líder do PT como Edinho, certo? Que representa um pouco o momento que o PT está vivendo, o momento que o Brasil vive. Mas ele não chega a ser uma nova liderança, né? Qual é o momento que nós estamos vivendo histórico? É outro, não é? No mundo e no Brasil. Então, precisa de um partido para esse momento histórico. O que a direita está fazendo? A direita está consolidando os seus partidos, com movimentos de mulheres, de jovens, com institutos de pensamento e pesquisa, com formação política, com sedes, o PP, a União Brasil, o PR, o PL. Você pode olhar. Todos os partidos. Estão fazendo o que a esquerda sempre fez. E nós precisamos voltar a fazer isso. Agora, de qualquer forma, o PT está... Se a gente olhar para as capitais, tem candidatos em algumas capitais. São Paulo não tem. Mas a perspectiva de vitória é muito boa para as capitais. Mas o PT não pode ter outro resultado agora, depois de sete, oito anos de tudo que ele passou. É um recomeço muito bom. Porque o PT se organizou bem. Fez alianças sólidas à esquerda. Algumas ao centro. O centro se uniu entre eles, que é natural. Infelizmente, nós não unimos tanto mais com o PDT que com o PSB, que acabaram fazendo um pouco de elenças com o centro. Mas, pelo que eu entendo, é por causa da sobrevivência. Se você olhar a situação dos dois partidos, você vê que é uma situação mesmo que eles precisam... Não sei se eles vão continuar sendo partido de centro-esquerda, vamos dizer assim. Talvez seja um partido mais de centro, o PDT e o PSB. O PT não. O PT se organizou. E fez aliança, porque o que interessa para nós é a base de apoio ao governo do Lula. É crescer o PT, mas também garantir que não haja uma ruptura na base de apoio ao governo do Lula. Aí tem que ter as alianças. É, porque essa eleição... É isso. Aí tem que ter as alianças. E mais, nós vamos eleger muitos vereadores, muitos vereadores jovens. Houve um fenômeno que o movimento sindical, o movimento camponês, o movimento sem terra, o movimento de mulheres, todos eles entraram muito pela primeira vez em campanha. Puseram candidatos pela primeira vez, como a direita fez. A direita, nas últimas duas, três eleições, ela entrou com os sindicatos patronais, com as empresas, em tudo eleição. Inclusive teve empresas que fez campanha ilegal para candidato junto aos funcionários com pressão e tudo. Então, houve uma politização de certa maneira. O Brasil... Tem um fenômeno acontecendo no Brasil. O Brasil está ficando altamente politizado. As pessoas não se dão conta. Os partidos de direita no Brasil, antes, se você visse a propaganda de um partido, era uma palavra de ordens que eram adjetivos. Hoje não, é substantivo. A direita vai lá e fala, nós somos a favor disso, 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 disso. E qualquer votação no Congresso Nacional sobre qualquer tema tem as posições da esquerda, da centro-direita e da direita. Pode olhar. Reforma tributária, saneamento básico, setor elétrico, Petrobras, política externa, tudo. Então, ao contrário do que dizem, qual é o problema do Brasil? É que não se fortalece os partidos porque o sistema político eleitoral desmancha os partidos. Não tem fidelidade partidária. O voto é o nominal. Não é voto em partido, nem em lista, nem em distrital, como todo mundo. O caso brasileiro é só nós temos o sistema eleitoral. A reforma do sistema político e uma maioria parlamentar que apoia um programa de governo. E o Lula vai ser candidato? Ele é o candidato e, como a situação está hoje, ele vai ser reeleito. A tendência é ele ser reeleito. Por que será ele? Porque eu acho que a economia brasileira vai crescer. Porque, ao contrário dos próprios dois editoriais da Folha, eu até escrevi o artigo que país é esse, eu tenho outra visão. Eu acho que o Brasil, por causa da transição energética, por causa da questão ambiental... Quantos países tem no mundo... Mas está crescendo um pouco, não é mesmo? Está crescendo e a gente fala, nossa, pelo amor de Deus... Não, mas cresceu mais que a Europa. Sim, mas é possível. Só não cresce mais que a Índia e a China em alguns outros países. O senhor falou que o Lula vai ser candidato, provavelmente. Ele é candidato à reeleição. Ele é candidato à reeleição? É. Agora... Pelo menos para mim... Uma vez o senhor falou que a gente chegou no governo, mas a gente não chegou no poder. A gente tem que tomar o poder. Eu queria que o senhor te explicasse um pouquinho... Não, isso é que eu falei. O senhor quis dizer... Eu estava respondendo a questão que se o Haddad ganhasse a eleição e não desse em posse para ele. Eu falei, bem, então não é questão mais de eleição, é questão de poder. Aí você tem que tomar o poder. Porque se você, pelas armas, como aliás tentaram fazer com o Lula, agora em 1922, se você ganha uma eleição e pelas armas te tiram, você não vai voltar ao governo pela eleição. Como nós voltamos pela eleição indireta do Tancredo, mas nós acabamos com a ditadura nas ruas, nas greves. Foi uma luta social, uma luta política. E uma frente ampla também de novo, que depois foi para o colégio eleitoral. O PT não foi. E o que o senhor quis dizer? Eu quis dizer isso. Agora, o que eu quero dizer... Isso o quê? Não, eu não entendi. Que se o Haddad fosse impedido de tomar posse, se ganhasse a eleição, aí o problema não é mais eleitoral. Nós tínhamos que tomar o poder, não ganhar a eleição. Era especificamente. É, não tinha. Eu já entendi. Mas aí virou... Todos entenderam que você ganha a eleição e não pode fazer nada, então você não tem o poder de fato. O que significa hoje um governo no Brasil ter poder, ter maioria na Câmara do Senado, em todo o mundo? Ou por alianças ou porque o partido torna-se tão grande que ele fica... Por exemplo, se o PT tivesse, e é isso que ele eleito, 200 deputados e não 130, seria muito mais simples para o Lula governar e fazer mudanças que... Teria o poder. Teria o poder. Isso que eu falo. Por exemplo, fazer uma reforma tributária progressiva, entendeu? Você tem o governo, você não tem o poder para fazer. Capitalizar os bancos públicos, nós não conseguimos capitalizar. Ou seja, você tem o governo, eu tenho o poder. É isso. Por que você não tem o poder? Não é o problema que você vai anular o judiciário, a liberdade de imprensa. Não é isso que eu quis dizer. Mas aí você tem que... No caso aí, se é um golpe... Vamos supor que o Bolsonaro tivesse sido bem sucedido. Que ele tivesse declarado GLO, impedido o Lula de tomar posse, anulado as eleições. Fazer um lutar contra isso, apresentar candidato para disputar a eleição, porque aí... O senhor está com saudade do Twitter? De quem? Do Twitter? Não, eu nunca liguei para o Twitter. Quer dizer, eu fui muito digital, porque vamos lembrar que eu tive blog em 2006, 2007, entendeu? Foi um dos primeiros blogs. E sou digital. Agora, eu não tenho... Porque tem que se dedicar um tempo. Sim. Como eu tenho pouco tempo de vida, vamos supor aí, 8, 12 anos... É isso mesmo, senhor? É... 90 anos, né? Depois você tem outro tipo de vida, depois dos 90 anos, né? Estou falando 12 anos que eu tenho ainda de vida. Eu não vou ficar... Quer dizer, eu vejo o Zeca, meu filho, o tempo que ele passa e todo mundo que eu conheço, a minha filha mesmo, de 14 anos, no Instagram, no TikTok. Eu nem sei agora como é que está o Facebook e tudo mais. Nesses dois, eu não tenho... Eu prefiro ler, escrever... Porque também é o seguinte, eu... Eu sou muito conhecido. Eu não tenho dificuldade. Por bem ou por mal, qualquer lugar que eu vou, as pessoas notam que eu estou presente. Pessoas de todas as classes sociais me conhecem, entendeu? E, por mal e por bem, eu tenho apoio, vamos dizer assim, político, eleitoral, entendeu? Eu não sou... E nem... E não tenho pretensão de ser candidato assim. Não é meu objetivo ser candidato. Posso ser, posso não ser, né? É o objetivo. Não tem... Não está decidido? Não. Eu vou decidir no final de 2025, né? Porque esse ano é eleição. O ano que vem é a renovação do PT. O senhor já pode? Já pode fazer? Não, não, não. Eu tenho ainda uma condenação no STJ. Que vai... Que esse mês ou mês que vem vai para julgamento e vai prescrever ou vai ser anulado. Porque... Certo. O processo é completamente cafequiano daqueles que fizeram para me prender. Vamos lembrar que eu fui preso pela Lavajá três vezes, solto as três vezes pelo Supremo. Que a segunda vez que me soltou disse que eles estavam reincidindo na ilegalidade de me prender. Eu fui preso em 2015 estando preso. Porque eu estava cumprindo pena do meu salão. No regime aberto. É pena se você olhar as restrições todas que eu tenho. Você foi preso quantas vezes já? Ou solto quantas vezes já? Quatro. Quatro. Não, eu fui preso na ditadura e fui trocado pelo embaixador. Fui solto. Perdi minha nacionalidade. Fui banido. Tudo aquilo. Depois eu fui preso no meu salão. Cumpri a pena toda. Tá. Depois... No semiaberto que virou fechado. Que o Joaquim Barbosa fez de legalidade me manter sete meses e quinze dias. Quando eu era vinte, trinta dias devia estar no semiaberto. Fiquei quatro meses sendo aberto. Dez meses no fechado. Aí o Supremo, pelo voto do ministro Luiz Barroso, me fez aquele espetáculo... Mas quantas vezes então? Uma na ditadura e quatro na democracia, é isso? É. Mas aí o que eu fiz essa provocação no Twitter para perguntar o que você acha dessa suspensão, desse debate... Eu acho correto. Eu escrevi dois artigos sobre isso. Acho que o Brasil precisa ter soberania. O Brasil não pode deixar as big techs. Elas têm que pagar imposto. Elas devem soberania ao Brasil. O Brasil, inclusive, tem que se preparar para a questão da inteligência artificial. Agora, vamos ver... O Brasil não está frágil nisso? O problema nosso é que são muitas frentes e o governo tem que escolher as prioritárias. Não dá para fazer tudo em quatro anos. Por isso que eu estou repetindo e que tem que pensar em 12 anos. Repetindo e tem que pensar em 12 anos. Inclusive para mudar a correlação de força no Congresso, na sociedade, para reformar nossos partidos... Você acha que tem um pensamento muito de curto prazo do governo? Não, o governo tem que viver o curto prazo porque o mandato são quatro anos. Como vai ser sem o Lula? Como vai ser sem o Lula? Já foi sem o Lula. Nós pusemos o Haddad. Já foi. Já tivemos essa experiência. Já vivemos. E mais. É possível? É possível. Não. É possível... Unido. Unido. O PT precisa mudar. No ano que vem tem a oportunidade. E é possível, sim. Mas não tem sucesso natural, né? Tem. Natural, não. Não. As lideranças vão se forjando. Porque também a direita não tem... O que eles têm? O Marçal vai dividir o bolsonarismo. Para nós... Sim, mas ele está aí para mostrar que não existe essa... Você vê... Aliás, está mais rápido do que a direita da esquerda, né? Porque nunca existiu um Marçal da esquerda. Alguém desafiando o Lula nessa magnitude. Entendi. Mas é diferente, porque nós somos um partido político, né? O Marçal, o Bolsonaro, eles não são um partido político. Eles não têm... Eles têm um conjunto de ideias, certo? Mas, por exemplo, eles não têm... Porque o PT foi aprendendo a ser deputado, vereador, senador, foi aprendendo a ser prefeito, governador, secretário de Estado, secretário de Município, até foi formando uma geração de quadros. Porque antes, a classe dominante só que tinha formava. A classe trabalhadora, as classes médias, formar uma elite, uma vanguarda, foi um processo da luta contra a ditadura. Porque tem que ver o Brasil nos 100 anos, né? Como é que... Se você pensar que era o Brasil 50 anos atrás, o que o Brasil é hoje... Porque as pessoas falam, o Brasil não mudou nos últimos 40 anos. Isso é uma barbaridade, gente. Vai numa cidade há 40 anos atrás e vai hoje no Brasil, o Brasil mudou para melhor, mas em muito. Lógico, nós temos problemas gravíssimos. Mas nem tem comparação do Brasil de 20, 30 anos atrás com o Brasil de hoje. É só ir no Nordeste. Vê o que era a Feira de Santana, Vitória da Conquista, Mossoró, Caruaru, qualquer cidade, Caxias, Balsas, qualquer cidade de qualquer estado do Nordeste, vai ver hoje, entendeu? Fantástico o que nós fizemos no Brasil. O Brasil é uma potência. Porque quantos países... Nós somos a metade do PIB da população e do território da América, né? Tirando os Estados Unidos e o Canadá. Nós somos. Segundo, nós somos um país que tem um agronegócio mais desenvolvido do mundo. Temos soberania alimentar, temos soberania... Não temos garantia por causa que o país não tem uma política agrícola nacional, não tem estoques reguladores, né? Tudo isso é palavrão para o agronegócio, que é um absurdo. E precisa ter uma política pequena propriedade agrícola para abastecer o país. Mas isso é outra questão. Mas o Brasil é uma potência energética, cada vez mais, e tem base industrial e tecnológica, mas não tem dependência econômica e financeira. O Brasil não tem, certo? Ao contrário que a China tem, a Índia tem, a Turquia tem, eles têm. A Rússia tem. Agora a Rússia tem toda. Porque os americanos e os europeus fizeram esse erro de isolar a Rússia, sancionar... Você vê, a Rússia não foi nas Olimpíadas e Israel foi. Veja que absurdo. Israel foi nas Olimpíadas e a Rússia não foi. Parece que Israel é impune, entendeu? Israel não foi punido e a Rússia foi. Segundo, nós temos o Mercosul e temos a América do Sul, que a geopolítica nossa é aqui. E tem condições de fazer uma política, mas ela tem que ser pragmática. Não é unidade política que foi possível quando havia um alinhamento progressista entre vários governos, daí a Unasul. Mas nós temos a logística, temos a questão energética, temos a questão dessa riqueza que nós temos, que todo mundo está cobiçando para as novas tecnologias. E temos um problema grave, que é a Amazônia, que é o narcotráfico, o crime organizado internacional. E vários investimentos já recíproco dos colombianos, dos chilenos, dos peruanos, dos argentinos, aqui e nós lá. Então tem que ser uma política pragmática. Vamos fazer a transoceânica, a interoceânica? Vamos. Vamos discutir o setor energético? O que fazer com o Mercosul? Tem que ser uma coisa pragmática. Nós não devemos tomar os Estados Unidos de exemplo. Não, eu estou dando só um exemplo. Mas é importante eu falar isso pelo seguinte, nós não podemos querer fazer política externa com a tese americana que o mundo está dividido em desautoritários e democratas. Essa não é a divisão do mundo. Porque depois que os Estados Unidos também não é essa democracia, é uma putoclacia. Sabe quanto vai custar a campanha eleitoral nos Estados Unidos? Sete bilhões de dólares. Os Estados Unidos é um império primeiro, não é uma república. Porque senão nós vamos fazer de conta que não existe. Porque essa história que não pode falar que existe um imperialismo americano, quer dizer que não existiu colonialismo, não existiu imperialismo inglês, não existiu, o Hitler não existiu, tem que falar as coisas como elas são. Os Estados Unidos é um império. Não estou fazendo juízo moral, é um império. Não é uma república, é uma plutocracia, não é uma democracia. Muito bem, dado isso. Os Estados Unidos têm interesses e faz política de acordo com os seus interesses. Nós temos que fazer política de acordo com os interesses do Brasil. Como a Turquia faz, como o Irã faz, como a China faz, a Rússia faz. Não me interessa. Nós temos que levar em conta a posição dos Estados Unidos? Temos. Porque é a maior potência do mundo e é a potência militar do mundo. Porque a China, apesar de ser, ou a Índia, não faz política militar no resto do mundo. Não tem base. Não interfere nos assuntos internos dos outros países. pode usar o poder que tem para a diplomacia, para conseguir vantagem para investimentos, para infraestrutura, para ter acesso, mas não exerce o papel de império. Quem exerce o papel de império não é nem a Europa. A Europa é subsidiário dos Estados Unidos. O Brasil não pode ter essa perspectiva. Ou seja, quem é que tem o mundo democrático me relaciona ao mundo não democrático? Porque isso aí é a primeira hipocrisia que os americanos não seguem isso. Porque está aí, então vamos romper relações com o Salvador. Porque aquilo ali é uma ditadura. Guatemala quase fraudaram a eleição. Ninguém foi lá. Eles tiveram que se virar sozinhos e fazer valer o voto do social-democrata. Então, eu vou chegar na Venezuela, porque o senhor está desviando. Não, eu não estou desviando. É que a Constituição brasileira é muito clara. Nós fomos pela autodeterminação, pela independência, pela não intervenção nos assuntos dos outros países e por soluções pacíficas dos conflitos. Mas, ministro, o Brasil foi chamado para mediar a negociação entre a oposição e a situação. Mas foi chamado por quê? Aí o Lula fala e não acontece nada. Então, o que acontece? É a falta da bomba atômica que impede a gente de ter influência lá? Nós não podemos desconhecer, em primeiro lugar, que a Venezuela tem 328 bilhões de barris de petróleo. Que os Estados Unidos fizeram acordos com Maduro. Não se importaram o que estava acontecendo na Venezuela, qual era o regime político, o sistema político. Porque precisam do petróleo da Venezuela. Nós precisamos saber o nosso tamanho e qual é o nosso papel na América Latina. Nós vamos dizer agora se um país é democrático ou não? Acho que está errado. A política de Estado brasileira é manter relação com todos os países. Existem organismos internacionais, tribunais internacionais. Qual é o problema? Ou seja, o Brasil não deveria estar falando o que está falando? Primeiro, nós devíamos fazer diplomacia não por WhatsApp, não por coletivos de imprensa e não por declarações. Porque se nós queremos... Se nós ficará melhor ficar... Não, não. Se nós... Não. Existe um interlocutor da Venezuela aqui no Brasil? Existe um interlocutor brasileiro na Venezuela? Porque os americanos fazem isso. Entende o Celso Amorim, né? Sim. Mas na Venezuela aqui não tem. Mas o Celso é. Porque é o seguinte, eu prefiro... Se nós queremos ajudar o Maduro e a Venezuela a sair dessa situação, tem que ser buscar entendimento e buscar acordos e buscar consenso progressivo. Porque senão amanhã nós vamos dizer se a eleição no Uruguai foi legal ou não, na Argentina foi legal ou não. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu não sei se o resultado foi real, mas o resultado que a oposição está falando não é real. Que a oposição é fortíssima é, porque para ter 45% de voto na apuração do Conselho Nacional Eleitoral... Segundo, a oposição tem base popular forte, mas o Maduro tem também. Terceiro, o Maduro tem apoio das Forças Armadas e do empresariado venezuelano, que não está com a Maria Corina. Porque o Maduro, depois dessa fase, ele reorganizou, fechou o mercado venezuelano e fez um acordo com o empresariado. E a Venezuela desenvolveu uma agricultura durante o bloqueio e as sanções. Mas a maioria da população pode estar satisfeita e votar contra? Sim, pode estar satisfeita e votar contra. E o senhor acredita no resultado? Não tenho elementos para dizer que não acredito nem acredito. Mas digo o seguinte, a Maria Corina é de extrema direita. Depois que eles perderam a eleição, não é que eles foram reprimidos, eles tentaram fazer uma insurreição, como já fizeram outras vezes. Vamos lembrar que houve o Gaidó, vamos lembrar que houve um golpe de Estado contra o Chávez, porque nós temos que lembrar os antecedentes. Eu desconfio de qualquer interesse dos Estados Unidos, qualquer política dos Estados Unidos com relação à Venezuela, por causa do interesse que eles têm no petróleo e porque eles sempre quiseram tirar o Chávez do poder, tentaram tirar, deram o golpe de Estado. Então, se nós desconsiderarmos tudo isso, vai ficar uma discussão muito de hoje. Qual é a ata? A eleição foi democrática, entendeu? E eu acho que o Brasil precisava ter uma atitude mais de distanciamento. Ok. E em relação, por exemplo, a Israel? O Lula chegou a usar a palavra de genocídio que, mesmo entidades judaicas que criticam muito a guerra, que se alinham com o Lula, o senhor tem vários amigos nessa linha, ficaram muito ofendidos pessoalmente, tudo bem. Mas o Lula fala, o Brasil vai, o Brasil vota, o Brasil faz gestões e não consegue influenciar ali, né? O senhor acha que é bom, assim, o Brasil se manifestar? Já que ele não vai ter... Não, o Brasil tem que se manifestar porque o que aconteceu lá foi e é um genocídio e hoje está transitado e julgado no mundo que é um genocídio. Países como a Grã-Bretanha suspenderam agora o envio de armas por causa que o Netanyahu quer... Tem duas questões, para ficar claro. É um colonialismo. A Palestina está ocupada por Israel. Eles não reconhecem o direito do povo palestino a um Estado. Você mantém 700 mil colonos na Cisjordânia. Eles vão aumentar, eles vão anexar a Cisjordânia. E gás eles destruíram, é terra arrasada, não existe gás a mais. Então é o seguinte... Nós não queríamos falar, vamos dizer. Mas entraram aqui e mataram 1500. Não reconhecem o Estado. A ONU reconhece e eles não reconhecem. A ONU... Em 1940. A ONU reconhece, mas Israel não cumpre uma resolução da ONU com relação ao Estado palestino e mais. Tem que condenar tudo que é crime de guerra. Primeiro, o povo palestino tem o direito de se levantar em armas contra a ocupação de Israel. Tem o direito sagrado. Aliás, o Erdogan falou isso. A Turquia falou. Está na Carta das Nações Unidas. Porque é uma ocupação. É um colonialismo e é uma segregação, inclusive um apartheid social grave. Israel tem que tomar uma decisão. Israel não quer reconhecer um Estado palestino. É uma coisa. Israel quer reconhecer. Como construir isso? Dois Estados. Não é possível. Vai ficar 700, 800, 1 milhão de colonos na Cisjordânia expulsando cada vez mais os palestinos para a Síria, para o Líbano. E agora vamos para onde esses 2 milhões e 400? Vamos para o Egito? Vamos para o mar? Para o Mediterrâneo? Para o Mar Vermelho? Para onde eles vão? Fora que o Netanyer é um governo de extrema direita. O governo contestado pela parte importante. Apesar que é uma sociedade democrática, cada vez mais a extrema direita tem força no país. Agora, a situação é de colonialismo e de guerra de extermínio. 1.500 pessoas, 1.200, enfim, foram mortas em Israel. Isso tem que condenar. E eram inocentes. Muitas, inclusive, a favor do Estado. Tudo que é crime de guerra tem que ser condenado. Aliás, eu condenei. Agora, falar que o Hamas é um grupo terrorista, mas os três grupos que formaram as Forças de Defesa de Israel, o Estado de Israel armado, eram um grupo terroristas. Todo mundo sabe que o Menachem Begin era um terrorista que a Grã-Bretanha colocou. Eles explodiam hotéis inteiros, matavam os oficiais. Aliás, mataram a principal autoridade inglesa britânica na Palestina e foi assassinado. Senão fica uma hipocrisia. Então, parece que porque houve o ataque do Hamas, você não é obrigado a concordar com a política que Israel está desenvolvendo hoje. Aliás, o mundo não concorda mais. A Rússia, de certa forma, se defendeu. É uma guerra que nós não podemos apoiar porque a nossa Constituição proíbe, porque invadiu outro país. Mas, se você olhar os antecedentes, primeiro na Geórgia, que o Putin avisou que a Geórgia estava sendo instrumento dos americanos para se envolver nos conflitos. No Cáucaso, Chechênia, Osétia, e ocupou a capital da Geórgia em 2008. Todo mundo esqueceu isso. Depois, a Polônia. A OTAN foi, ao contrário do compromisso assumido, incorporando os países na ex. Comunidade socialista, Bulgária, Hungria, Polônia, República Tcheca, Eslovaca. Quantos países fizeram? Sim, mas foram incorporando e foram colocando míssel intercontinental na Polônia. O Putin, antes disso, colocou em Kaliningrado. Então, ele está dizendo que ele não é o Yeltsin e nem o Korbachov. Depois vem, eles derrubam o governo da Ucrânia, porque derrubaram o governo da Ucrânia, financiaram, deram armas, deram dinheiro. Foram lá, o Biden foi lá fazer comício. A comunidade europeia mandou a presidente da comunidade europeia ir lá fazer, o Conselho Europeu fazer comício. Derrubaram o governo e ele ocupou a Crimeia, que é russa, 90% da população russa. Fez um plebiscito e ocupou a Crimeia. Então, estava na cara, disse que não ia acabar bem. Aí, o governo do Zelensky começa a reprimir, matar, desrussificar o Dombás, que é russo. É russo. Proíbe a língua russa, que era a segunda russa da Ucrânia. começa a perseguir as lideranças pró-Rússia. Ou seja, e começa a permitir a formação de colunas dentro do exército fascistas, abertamente fascistas. Resultado, o Putin falou bem, amanhã derrubaram, vão me derrubar. Vão desestabilizar meu governo. Eu vou ocupar o Dombás, vou fazer uma guerra. É assim que eu leio o que aconteceu. É uma guerra perdida, porque não tem como a Ucrânia vencer a Rússia, entendeu? Tem que ir para a paz. E a Rússia está vivendo um processo igual ao da China, de independência. Porque eles obrigaram a Rússia a se reinventar. Acontece que a Rússia tem riqueza, tem base industrial, científica para isso, entendeu? Não é um Brasil, entendeu? A Rússia tem, e tem uma elite, que é uma ilusão pensar que não tem unidade. E tem forças armadas, e tem poder nuclear, e tem poder tecnológico. Como é que chama a figura do Elon Musk? Ele interfere na guerra da Ucrânia, ele interfere no Israel, ele interfere no Brasil. Isso vai acontecer muito no mundo. Porque quando eu falo do Elon Musk, são as plataformas. Eu digo, mas já aconteceu na Grã-Bretanha e no Brexit a influência de grandes empresas de plataforma que mudaram a eleição. Mas como é que você vê a figura dele e vê a figura dele essas plataformas? Ele tem um poder, mas um poder limitado. Porque se a Câmara ganhar a eleição, como tudo indica, se o Trump vencer, ele vai passar a ter esse papel disruptivo. Você acha que se o Trump vencer, muda muito a política interna aqui? Se muda. Muda porque se o Trump perder, desinfla muito o Milley, a extrema-direita e o conservadorismo mundial. Entendeu? Porque está evidente que a extrema-direita europeia também está mudando para poder chegar ao Guder. A Meloni se adaptou à estrutura da União Europeia, à política econômica. Aí fica aquela agenda identitária, imigrante, entendeu? Segurança pública, que nós já conhecemos aqui com o Bolsonaro, que não fez nada. Você acha que se a Câmara ganha, esvazia o direito aqui também? Eu acho. Esvazia dá uma murchada, né? Acho que sim. Mas se ele ganha, dá um gasto. Sempre dá um incentivo. Mas eu não vejo o futuro no bolsonarismo como alternativa de governo no Brasil. Não? Não. Bolsonarismo. Tanto pela existência do PR, da União Brasil, PSD, dos partidos de lideranças como o Caiado e outras, como agora pelo surgimento do Marçal. Eu acho que o Marçal vai correr por dentro. Porque ele... A dinastia Bolsonaro. Se comparar ele com o Bolsonaro, o Bolsonaro vira um bobo da corte. Ou seja, ele corrói a dinastia Bolsonaro, mas o bolsonarismo se organiza em torno deles. Vamos ver. Mas dividido. Porque o Bolsonaro tem uma liderança muito forte, tem um carisma muito forte também. Dividido. Eu acho que é um problema para extrema-direita o Marçal que é para nós. Mas a direita tem uma força enorme e vai ser candidato, né? Mas não vai unida. Não vai unida para eles? Não vai. Não vai. Não vai porque a agenda do Marçal e da direita numifica eles. Tarcísio vai? Quem vai? Tarcísio tudo indica que não, que vai esperar 30, né? Mas ele tem empenhadíssimo em destruir o Marçal, né? Porque ele sabe que o Marçal rompe na base e divide eles na base. Esse eu tô assistindo de camarote pra sair. Porque eu acho que nós ganhamos do Marçal no segundo turno. E podemos ganhar do Nunes. Música 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 Obrigado.